Pedido, né, recomenda o deputado bancada Fretelin Joaquim dos Santos, do jornalista e do Parlamento Nacional, quarta-semana, relacionado ao Serviço do Ministério da Saúde, né, que começa a identificar a transmissão local para morrer com a Covid-19. Presidente da Comissão, né, o que a população é a fronteira, atuia o sentimento do patriotismo, não obedece a decisão do Estado União, atuando a beleza de uma saída ilegal, e a beleza de risco da população. Mas que não é, membro do Parlamento, né, Russo, governo, atuou a atenção, mas, ba, necessidade básica, população e a aldeia Kassuco, né, berralo isolamento, ou de evita sirene movimento, ba, fatinselo. Tudo lá, né, eita, a velha retânea, a transmissão local. Também, eita, cidadão, balu, e fronteira, né, desobediente, favorita, terão na maluca. O governo, vai, eita, for, fervar, né, né, ala, o serviço, né, tem corona, saída, maneculia. Se a cara, mata, mata, me, saca, ali, que lor, é, mas, ela, mata, a moto, né, desobediente. Um respeito é, mas, ela, a amanhã, segurança, né, toda a должна, saúde di in weirdestialidade, né, mas, ela. Nós somos, ela, a dignidade, que temительно, o ser, em quando há, minutos de chegar muito rápido. É uma perdida moral hemájeita, né, mas, ela, a favorita é, da cidadão, a fronteira, né. O governo, ele, a�o, eu, o terceiro com o tempo, eles, o governo com consciência, né. Eu PI Porque isso agora morri mais, entendo de tiresão, há sal Armado, kan, e ter sido da Pine". Além de não ter deputados do CNRT Patrocínio Fernandes, mas que há uma transmissão local, mas se dá prioridade a ter o lockdown total, também implica só um bot, mas se isolar da área não ser identificado. Ele reforça medidas de prevenção do CNRT, em vez de se concentrar em programas do CNRT, como os funcionários do CNRT, concentra-se em medidas de prevenção do CNRT, e que é uma transmissão local para a comunidade. O CNRT, em vez de ter o Ministério do Saúde, o CNRT, que é o CNRT, que é o CNRT, que é o CNRT, o CNRT, que é 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 o CNRT, Obrigado.